O futebol roubou meu coração, por isso que eu deixei ela no altar. É tudo sobre amor ao meu time, ele significa tudo pra mim. A minha esposa acha que eu sou doido. Nada se compara à sensação de um gol diante de 80 mil tricolores. Você acha que eu sou um apostador? Eu escolhi um jogo em vez de meu casamento, o que você acha? At Betbrite, we get what it means to be a real fan.